Nós temos, nós temos orgulho de ser gordo Eu tenho Eu sou um gordão, tenho um pedinho, adoro comer pão Não pego esse pedinho, pode ser carne de frango ou linguiça Mas dá pra mim, aqui não tem preguiça Pisa, tá sentindo a ferronada e óbvio, porque ela saia o pé de garbão Faça um magrelinho, quem pensa que é? Mas oitado é um bolinho que me ama uma mulher Eu sou um gordão, tenho muita completa Não querendo competir, profeta, eu vou ganhar A arte da conquista, eu sou professor Oitinho tá na rosa e meu doutor Orgulho Cordo diz como é Orgulho gordo forte de bota-fé Orgulho gordo diz como é Orgulho gordo sustentável Ah, meu colegio! Conheço o mundo machinho, a cara que é cabeludo Gordinho e fiúdo que pega a mulher Eu sou gordão e tudo se encaixa Eu sou conhecido como pica da galáxia Eu sou o sofrico, olha agora, tiro a hora E a pegada, tiro sua conta Orgulho gordo Orgulho gordo diz como é Orgulho gordo pode bota-fé Orgulho gordo diz como é Orgulho gordo sustentável Orgulho gordo diz como é Orgulho gordo pode bota-fé Orgulho gordo diz como é Orgulho gordo sustentável Orgulho gordo diz como é O rap que pega a mulher Ou so벌 dele diz como é Orgulho gordo das forças Ou seus infãos Pentil А para Steven Orgulho gordo vem Orgulho gordo Orgulho gordo Orgulho gordo em paulet Corpo, bicha, quando vem da vista Sampaia que ele não é daquele bicha Bicha, 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 bicha Orgulho gordo Orgulho gordo diz como é Orgulho gordo pode botar pé Orgulho gordo diz como é Orgulho gordo pode botar pé Orgulho gordo diz como é Orgulho gordo pode botar pé Diz como é Orgulho gordo tu pode botar pé Eita, oh! Saiu, oh!